Um gesto que faz a diferença. José Eduardo é goiano e mora na Espanha há 16 anos. Ele e o companheiro mobilizaram doações para as vítimas das enchentes em Valência. Foram mais de 10 mil quilos de alimentos arrecadados. Vendo nossos amigos tão afetados, onde eu moro exatamente, não tive nenhum problema, mas meus amigos sim, foram muito afetados. Então a gente não podia deitar pensando como eles estavam nesse momento sem luz, sem água, sem nada, totalmente nada. Então a gente resolveu entre o Tony e eu, algumas empresas daqui, a fazer uma arrecadação. Mas só que foi pela internet e foi aumentando de uma hora a outra. As enchentes que atingiram a Espanha na última semana deixaram rastro de destruição. Só em Valência foram 217 mortos. A área afetada também virou um cemitério de veículos. O Eduardo filmou tudo, viu de perto. Gente, crianças andando no meio da rua sem luz. Os carros amontoados um em cima de outro. Gente morta dentro dos carros. Foi imagem super triste. Dona Terezinha é mãe do José Eduardo e se orgulha da atitude do filho. Feliz em saber que vocês estão se dedicando tanto, estão ajudando tanto, aqueles que estão no sofrimento nesse momento. Eu amo vocês. Isso não é ser herói. Eu acho que é um coração grande. Eu acho que todo mundo nesse momento de terror passa a ter essa coragem e esse herói. Eu acho que todo mundo nesse momento de terror passa a ter essa coragem e esse herói.